O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, recebeu alta do hospital, onde ele faz um tratamento contra o câncer. O prefeito foi internado no dia 8 desse mês para a realização de um exame e também recebeu mais uma sessão de quimioterapia. Durante o tratamento, o Covas teve uma hemorragia interna e foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Agora, com esse quadro de saúde já estabilizado, ele pode retornar às atividades profissionais e deve voltar ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia no próximo dia 26.